Bem-vindos a mais um Hora que Melhora, nosso encontro de segunda a sexta-feira, buscando fé, disposição, e é muito bom estar com você nesta sexta-feira, clamando ao Todo-Poderoso e crendo que Ele nos ouve, nos vê e tem um plano pra nós. Meu objetivo aqui com você é orar pra que você fique bem, quem ora fica bem. Você tem que enxergar além das primeiras impressões, abaixo da superfície das suas primeiras ideias. Existe algo de Deus pra você e eu quero que você abra o seu coração pra isso. Deixe aqui pra mim nos comentários como é que tá sendo o seu dia, como é que tá sendo a sua batalha. É muito importante você registrar, porque você não tá colocando pro YouTube, você tá colocando pra Deus. Escreva, escreva, escreva como é que tem sido o seu dia. Escreva como é que tem sido as batalhas. E também escreva a sua fé, ok? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você não, ativa o sininho. Aí tem um sininho de notificações. Ative. Sempre a gente vai estar lembrando você de conteúdos que acontecem aqui constantemente. Deus sempre me dá uma palavra pra gente tratar aqui. Uma palavra que nós chamamos de palavra rema. Palavra de direção. E essa palavra é cansaço. Como você lida com o seu cansaço? Como você lida quando você fez de tudo pra que algo aconteça e não acontece? O cansaço ele é real. Ele existe. O cansaço ele é terrível. Porque o primeiro sinal do cansaço é dizer que nada mais vale a pena. E o cansaço forma em você uma paralisia, uma inércia. O cansaço existe. O cansaço ele afeta a mente. A gente começa a ter um raciocínio lento. A gente começa a se esquecer das coisas. A impaciência, a intolerância, a agressividade. O cansaço ele começa a destruir a mente. Depois ele começa a distorcer as emoções. Elas começam a reinar. Como a mente está doente, o mundo imaginário e o mundo real se fundem. Então você não sabe mais o que é real e o que é imaginário. Começa a se assustar pelas coisas que não são nem reais. Mas a ausência de raciocínio, a ausência da mente funcionando perfeitamente vai dizer a você que aquilo é real. E por fim termina no corpo. O corpo adoece. O cansaço não é um excesso de atividade física. O cansaço não é a exaustão do corpo. E o cansaço não se resolve com cama, deitando e dormindo. O cansaço é um problema no espírito. O cansaço é quando alguma coisa sai do teu controle e você simplesmente se frustra, se cansa. Há pessoas que trabalham três turnos e não se cansam. Há pessoas que acordam muito cedo, dormem muito tarde e têm um brilho nos olhos. Não é o excesso de trabalho que te cansa. Não é as demandas do dia, quantos afazeres domésticos você tem para fazer. O que cansa você é a ausência de propósito. É quando você acorda e não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir e nem com quem ir e nem para onde está indo. É quando a vida engole você. E neste engolir da vida, ela fecha os seus olhos para tudo que está adiante. Matando suas perspectivas e matando seus sonhos. Eu quero orar porque eu sei que hoje é sexta-feira, a gente está entrando no final de semana. E talvez muitos estejam literalmente cansados. Mas Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um alvo para você. Jesus tem algo tão maravilhoso, tão especial, que você jamais deveria sucatear. Jesus tem descanso para a sua alma. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão como águias. E voarão. Os que confiam no Senhor. Veja que a confiança não precisa de dinheiro. A confiança não leva em conta o seu estado social, o seu estado emocional, o seu estado físico. Você pode estar de qualquer jeito agora. A confiança, ela é acessível a todos. Porque a confiança é uma decisão da mente. Eu decido confiar em Deus. Só a confiança lhe faz vencer o cansaço. Só a confiança lhe faz vencer as dores do cansaço. Que destroem as mentes, ampliam as emoções e arrebentam com o teu corpo. Destroem o teu corpo. Doenças, dores, mal-estar, tantas outras patologias surgem por conta do cansaço. Eu quero orar para que esse cansaço vá embora. Eu quero orar para que a presença de Deus te tome. Eu quero orar para que a glória do Pai envolva você de um jeito muito especial. Vamos orar. Pai amado e Pai bendito, a tua presença, ela é a fonte de toda a vida. E eu peço a ti, Senhor, coloca sobre nós o teu manto santo. Coloca sobre nós a tua presença. Faz-nos compreender o teu reino e a tua vontade. Pai bendito e Pai amado, não há outro Deus além de ti. Não há outro Senhor além de ti. E o nosso coração se deleita em tua presença, Pai. Mas eu sei que há milhares de pessoas que me assistem agora, que estão enfrentando fases de sua vida, suas vidas que estão cansados, debilitados. Deus, eu não peço só o descanso físico, porque ele é a ponta da linha, ele é a última alternativa. Eu peço um descanso do Espírito, pautado por uma decisão de confiar em ti, de esperar em ti, de depositar em ti a nossa salvação, a nossa esperança. Eu oro por cada um deles, Pai. Eu oro para que o Senhor liberte-os das correntes do cansaço, liberte-os dos grilhões, das amarras, das cadeias, quebrando os jugos, quebrando as maldições, limpando dos olhos toda a lágrima, retirando da vida deles todo o mal, meu Deus. Eu imploro, Jesus Cristo, por um tempo de avivamento, por um tempo de poder, onde a tua presença, ela será manifesta e a tua glória, de forma robusta, meu Pai. Eu peço a tua proteção sobre a vida deles. Eu peço, Senhor, o teu cuidado. Acampa os teus anjos ao redor de cada um deles, livrando-os do mal, livrando-os das obras das trevas, livrando-os, Pai, da perdição. Nós não aceitamos ver, ó Deus, filhos teus, criados com tanto amor, projetados com tanto desejo para que deem certo serem entregues à própria sorte, serem entregues, ó Deus, à solidão, ao vitimismo, serem entregues à dor. Pai querido, Pai amado, em teu nome, Senhor, eu imploro, visita-os, honre-os, meu Deus, quebrando o jugo, quebrando as maldições, quebrando o passado, tirando maldições hereditárias. Pai querido, nós queremos ver a tua glória, nós queremos sentir o teu poder, é no Senhor que encontramos abrigo, é no Senhor que encontramos refrigério, é no Senhor que encontramos refúgio, e eu peço, Pai, a tua proteção. Levanta sobre a vida dos teus filhos a tua bênção, levanta sobre a vida dos teus filhos a tua graça, libertando-os, Pai, desse cansaço crônico, que tem trazido prejuízos, perdas, falta, Senhor, de apetite, falta de apetite pela vida, de apetite pela força, Senhor, trazido a falência das oportunidades, nós não aceitamos estar cansados, servindo a um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que Deus deu tudo por nós, e estamos cansados. não, Pai, é um tempo de refrigério, é um tempo de paz, é um tempo de energia, é um tempo de vitalidade, eu declaro que esse será um final de semana abençoado, será uma sexta-feira abençoada, guardada pela tua presença, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações que estão no Espírito Santo, estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus. Hoje, para todos sempre, você digita aí, amém, 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 um beijo, até a próxima, tchau!